A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fingo que não é verdade Porque senti tudo em solidão E o nome agora é a saudade Me jurei nunca mais esquecer Chegas a toda hora Dizes que vais embora Saudade Faz-me sofrer Quero te esquecer Mas o meu coração Mora no passado Viva a ilusão Penso que um dia Tu vais entender Que sem ti Eu já não posso mais viver Foste o meu primeiro amor Eu quero recordar Tua imagem no meu peito Vou guardar E o nome agora é a saudade Gravei-a no meu coração E o fim de que não é verdade O que senti Tudo em solidão E o nome agora é a saudade Me jurei nunca mais esquecer Chegas a toda hora Dizes que vais embora Saudade Faz-me sofrer E o nome agora é a saudade Me jurei nunca mais esquecer Chegas a toda hora Dizes que vais embora Saudade Faz-me sofrer Pois bem, tudo em quando fica E o nome agora é a saudade E o nome agora é a saudade E o nome agora é a saudade Me jurei nunca mais esquecer E o nome agora é a saudade E o nome agora é a saudade Legenda por Sônia Ruberti